Bom dia moçada! E aí, vocês querem acompanhar como ficou nossas lavouras um dia após a forte viada de capote aí ocorrida em toda a nossa região? Então acompanha o vídeo aí, tá o final, beleza? Pra quem não me conhece, me chamo Fabiano Souza, sou produtor e técnico em cafeicultura, formado pelo IEFSO de Minas. Todos sabem que nossas lavouras aí, né pessoal, já sofrem com a deficiência hídrica, já vem pra um longo período de seca. Como se não bastasse aí, uma seca das piores já vista aí durante 100 anos, recebendo essa onda enorme de frio, né? E mesmo em áreas aí, onde não for atingida pela geada, vai sofrer com perca de produção. Por quê? Porque a temperatura abaixo de 10 graus ofende também a gema do café. Então não é simplesmente área queimada. Uma das estratégias aí pra tentar minimizar aí os estragos com essa geada aí, seria manter a entrelinha do cafeiro livre. De mato, de ramo, de folha. E de preferência, agrediar o meio da rua. Assim o ar frio se desloca, com maior facilidade, né? E aí em nossa região temos o costume de passar a trincha aí, trinchar todo o material. Porém esse manejo retém aí camada de gelo, formada pela geada, né? Porque aí ele não se dissipa tanto. Dá só uma olhada pra vocês, é a forma que fica. Fica uma camada grossa aí de material aí no solo. É bom pra cá tá com máquina, né? Porém, por essa parte aí de temperatura no solo aí geada, já não seria tão interessante. Eu vou mostrar pra vocês também como ficou uma lavoura de catóia em 62, em área mais baixa. Totalmente queimada, pessoal. Essa lá, infelizmente, é perca total. Mas fazer o quê, né? Quero tá deixando um convite aqui, para os amigos aí se inscreverem no canal. Ativar o sininho aí, pra não perder nenhum do nosso ir, tá dando a força aí pro nosso canal. Beleza, pessoal? Espero ter passado aí da melhor forma possível aí um pouco de nossa realidade. Apresentando pra vocês aí a nossa lavoura aqui, como que ela ficou. E acompanha com a gente aí, que a gente vai tá passando a outra lavourinha lá embaixo. Lá pra vocês terem vendo só a situação que ficou lá. A tristeza que tá. Lá, infelizmente, eu acho que não tem recuperação, não. É passar a trincha ou a grade em cima. Fazer o quê, né? Dá uma olhada pra vocês ver como ficou aqui. Então, aguardem aí que a gente já vai passar pra lá, já. Então, pessoal, tô aqui, como eu tinha dito aí, tô aqui no meio da lavourinha nossa aqui de dois anos e meio. Catuaíza em 62, é um local já bem baixo. Pra tá mostrando pra vocês aqui a situação que ficou essa lavoura. Acabou. Essa aqui, é passar a trincha ou então a grade em cima dela. Não tem recuperação, não. Dá uma olhada aí pra vocês verem só como é que ficou. Olha aí. Totalmente queimada. Inclusive aí, a barra, né? Tem café que queima aí, ó. Eu notei que teve área que queimou somente ponteiro. Essa minha aqui não teve jeito. Aqui pra vocês verem. Nem as pequenas folhas lá de baixo, lá, ó. Não sobrou, ela tá queimada. Dá só uma olhada pra vocês verem a situação da lavoura. Quatro hectares e meia. Fazendo umas contas por alta aí, nada, nada. Eu devo ter jogado aqui uns 60 mil. Área rendada ainda. Mas não se tem o que fazer, né? Fazer o quê? Olha pra vocês verem. Isso aqui é PT. Acabou. É isso aí, meu amigo. É a nossa realidade. Valeu aí. Dê aquela força pra gente aí no canal aí. Se inscreva aí. Compartilhe nossos vídeos aí. Pra tá tentando trazer pro máximo de pessoa possível aí. A nossa realidade aí tá mostrando aí realmente o que aconteceu com as nossas lavouras cafeeiras. Beleza, amigo? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.